Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha que dia mais lindo pessoal Teve bastante dias de chuva e frio E o sol tá querendo sair Mas já tá prometendo chuva de novo E eu quero mostrar umas cimbides aí que eu comprei pra vocês Mas antes quero mostrar pra vocês pessoal como é que tá aqui meus dendróbios E aqui as intermédias As cateleias intermédias, mesmo com o frio Chegando quase a 3, 4 graus Elas não sentem né Olha só que bonitas que elas estão bem enraizadas já Essas aqui eu comprei pela Shopee né Olha só, essa outra aqui E o meu pé de dendróbio aí Olho de boneca Já despertando aqui pra sair as florações Olha os botões aqui Vários já Com botões Aqui minha chuva de ouro já Uma haste Queria aproveitar antes que acabe todas as flores Já tá murchando Minha flor de maio Olha a coisa mais linda gente Não sei se o sol consegue mostrar direito a cor É um rosinha Olha só que lindo Bem torcerado aqui Nesse vaso aqui de plástico Olha que linda essa samambaia aqui Comprei neste verão E tá bem bonitona aqui Deixa eu mostrar aqui Olha que lindas que estão Olha como ficam bonitas né A coloração No inverno Minhas suculentas Estão aí no tempo Olha como ficam bonitas Olha pra quem gosta de suculenta Como elas estão lindas Como eu já disse Eu não sei o nome de quase nenhuma Mas eu acho elas muito fofas Olha que lindo isso aqui Lindo né Parece uma flor Essa outra aqui Olha que delicadeza dessa aqui Aqui é meu espacinho das suculentas E quero mostrar pra vocês Essas simbídeos aqui que eu comprei Olha que perfeita pessoal Eu comprei numa floricultura aqui perto E elas ficaram antes de me passar o nome Ainda não me passaram Mas eu vou Se eu conseguir eu deixo aqui Em cima pra vocês verem Olha a perfeição pessoal É muito linda Lindíssima essa cor Olha só essa aqui Linda né Quase branca Quase branca As flores são mais pequenas Mas é muito linda né Olha o detalhezinho Bem fofa E essa outra aqui Maravilhosa Maravilhosa Uma cor laranja O ano passado eu tinha comprado Eu tenho dela Mas ela não floriu Ela veio com hastes E abortou ano passado E senão não floriu comigo E aí eu comprei E aí eu comprei essa aqui Olha que perfeição de cor Olha o detalhe Tá bem tolcerada aqui Bem linda E olha essa flor Que coisa mais linda que é E essa outra aqui Tá quase terminando Já a floração Olha só Jade Que coisa mais linda que tá Parece uma arbrezinha Já Olha só Então era esse o vídeo Pessoal Queria só compartilhar Com vocês As novas meninas Estão aqui na frente Da minha casa E são muito lindas Obrigada a todos Por assistir até aqui Uma ótima semana Deus ilumine a vida De cada um Fiquem todos com Deus Pessoal Até mais Até o próximo vídeo Tchau